Pessoal, vamos falar da descriminalização do homeschooling a nível federal. Ainda não é a regulamentação, é só a descriminalização, mas já é um passo na direção correta, vamos entender exatamente isso. Essa notícia foi sugerida pelo Vitor Chin. Obrigado aí, Vitor, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A gente tem falado bastante sobre homeschooling aqui no canal, é uma prática libertária muito importante. A gente, a educação é uma coisa fundamental para todas as crianças e quanto mais alternativas você tiver para educar o seu filho, melhor. Principalmente sabendo que as escolas que você tem por aí, você tem uma série de problemas. Algumas escolas particulares são simplesmente caras demais. Escolas públicas, muitas vezes, não atendem ao nível de qualidade de ensino que você espera. Muitas vezes também acabam virando verdadeiros antros de doutrinação, sem sentido algum. Então, é uma ótima possibilidade você ter a possibilidade de educar em casa. Veja, um erro muito grande nessa discussão do homeschooling, a esquerda adora puxar para esse lado, é dizer que, ah não, educação em casa é pior que educação no colégio. Olha só, não interessa. A questão toda não é essa. A questão é a liberdade para você escolher o que é melhor para você. No final das contas, para algumas pessoas é melhor mesmo ter aula no colégio. Para algumas crianças, para algumas famílias, botar o filho no colégio, seja escola pública, seja escola privada, é melhor mesmo do que fazer homeschooling. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A questão é, para um outro grupo de pessoas, é muito melhor ter a educação em casa, ter o homeschooling. O que é o homeschooling? É uma prática muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, no mundo todo tem isso, que consiste em ou os próprios pais ensinarem aos filhos, ou os pais contratarem professores para ensinar os filhos, professor particular para ensinar os filhos. Então, ou seja, não é que a criança não vai à escola, ela vai continuar aprendendo, só que vai aprender em casa, sem precisar ir na escola fisicamente. Ela não vai abandonar os estudos, ela vai só estudar em casa, seguindo o mesmo roteiro, seguindo as mesmas matérias e coisa e tal, porém, sendo um dos pais como professor dela, ou então um professor contratado, uma pessoa que tenha já capacitação para isso. E esse tipo de educação abre caminho para várias outras possibilidades, porque isso, na verdade, permite que, por exemplo, que um grupo de pais se organize e contrate um professor e faça uma escola informal para seus filhos, ao invés de você ter, matricular esses filhos em escolas particulares extremamente caras, os pais se organizam, contratam os professores e fazem aquela escola informal num condomínio, numa vila, numa região da cidade. Então, ou seja, abre a possibilidade de uma enorme gama de arranjos que, sem prejudicar a educação das crianças, acaba facilitando esse processo todo. Então, homeschooling é uma coisa excelente sob qualquer ponto de vista, principalmente porque, se você não gosta de homeschooling, você não precisa fazer homeschooling. Você pode continuar matriculando seus filhos na escola pública, na escola privada, onde você achar melhor. Homeschooling é só você ter mais uma alternativa a isso. Então, vamos lá. O que passou lá na Câmara? A gente já viu, a gente falou já outro dia, que passou lá no Rio Grande do Sul, a lei de regulamentação do homeschooling passou na Assembleia do Rio Grande do Sul. Ainda não está valendo, tem que ser sancionada pelo governador, mas a expectativa é que isso aconteça e lá no Rio Grande do Sul já se possa ter a aula de homeschooling sem maiores problemas. Lembrando também que o STF já julgou esse assunto como não inconstitucional, ou seja, ele estabeleceu que homeschooling é constitucional, porém depende de regulamentação por lei. Então é preciso haver uma lei regulamentando, na visão dos caras do STF. É lógico, para nós libertários, esse monte de papelzinho rabiscado por política não quer dizer nada. É evidente que você tem direito a educar o seu próprio filho da maneira que você achar melhor, da forma como você ver melhor, aproveito nisso daí. A questão toda é que é lógico que fica mais simples para os pais fazerem esse tipo de coisa se não houverem capangas armados do Estado ameaçando prender eles por isso. E, na verdade, é isso que passou lá na CCJ. Lembrando também, só para complementar, Rio Grande do Sul já vai ter essa legislação, Brasília já tem essa legislação, e algumas cidades do Paraná já tem essa legislação. Mas é lógico que está todo mundo aguardando que tenha legislação federal, de forma que todo mundo possa fazer esse tipo de coisa em qualquer lugar do Brasil. O que a Bia Kicis aprovou especificamente na CCJ da Câmara? Então, veja, foi uma aprovação na CCJ que ainda vai para o plenário da Câmara, e depois de aprovado no plenário da Câmara, vai para o Senado, e depois para a sanção do presidente, e aí sim passa a valer isso daí. Mas é basicamente a descriminalização do homeschooling. Por que isso? Porque existe no CP40, que é o Código Penal Brasileiro, o artigo 246, que diz deixar sem justa causa de prover instrução primária de filho em idade escolar. Pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. É o chamado abandono intelectual. É um crime que está previsto no Código Penal e que é aplicado justamente quando os pais não levam, não matriculam seus filhos na escola. Veja, não é um crime tão grave assim, a detenção é de 15 dias a um mês ou multa, e vocês sabem aqui no Brasil, qualquer pena com menos de dois anos, se você for réu primário, ela é revertida em cesta básica, em pagamento ou prestação de serviço para a comunidade, coisas assim, acaba não dando cadeia propriamente dito. Mas o fato é que é um crime, e por ser um crime gera uma série de problemas, você vai ter dor de cabeça com a justiça. Você pode ser condenado por esse crime. Vamos supor, a primeira vez você é réu primário, só tem que pagar cesta básica, mas a segunda vez você não é mais réu primário. Então, você poderia realmente pegar alguma pena de detenção, pequena, mas sempre é uma coisa muito terrível, e no final das contas ficar com a ficha suja, coisa toda, isso traz uma série de efeitos. E, principalmente, como isso daqui é um crime, dá causa à assistência social do município ou do Estado de tirar a guarda do seu filho. Ou seja, se você não matricula o seu filho na escola, os assistentes do Estado podem tirar a guarda deles de você por conta disso. E aí, o que acontece hoje em dia? Como o entendimento do STF é que, enquanto não houver regulamentação, o homeschooling não é válido, então, se você faz homeschooling, você não está provendo, na visão do STF, a instrução primária do filho, nesse caso, então você está suscetível a essa lei. Então, hoje, o pai que faz homeschooling, ele está sujeito a esse tipo de coisa. Veja, não quer dizer que ele vai ser condenado, porque, como explica muito bem aqui o artigo, ele não fala em matricular na escola, não é matricular na escola, o que ele fala é você não prover educação, não prover instrução primária de filho em idade escolar. Então, existe aí um monte de entendimento, se você tiver um bom advogado, você consegue sair, coisa e tal, mas é sempre uma dor de cabeça, né? E o que ela está fazendo justamente, o que é esse projeto, é justamente incluir um artigo nesse artigo aqui do Código Penal, incluir um item aqui, um parágrafo, dizendo que, olha só, em caso de homeschooling, isso não se aplica, né? Educação domiciliar não pode ser confundida com abandono de incapaz e coisa e tal, você não está fazendo abandono intelectual da criança por fazer homeschooling. É óbvio, ao contrário, né? O homeschooling, tipicamente, você tem resultados muito melhores do que na educação pública, principalmente, em alguns casos até do que na educação particular, né? Então, no final das contas, é uma coisa boa isso que está acontecendo aqui, esse projeto, ele vai para, foi aprovado na CCJ, vai para o plenário e depois ainda tem que passar pelo Senado e depois sancionado pelo presidente. Então, é uma coisa que já está valendo. Mas a expectativa, então, é que pelo menos essa possibilidade de criminalização de quem faz homeschooling acaba. Já é menos dor de cabeça para quem está fazendo essa prática. É lógico, ainda vai ter dor de cabeça porque os assistentes sociais ainda vão tentar tirar a criança, tirar a guarda de criança, vão querer fazer multa, vão querer fazer um monte de coisa. Então, o crime não está mais lá, mas ainda o ideal, realmente, é você ter a regulamentação do homeschooling. Existe um outro projeto na Câmara, também, que está caminhando nesse sentido e é uma coisa muito positiva. A gente espera que, justamente, a gente consiga ter esse tipo de regulamentação rápido. De novo, do ponto de vista libertário, esse negócio de deputado ficar rabiscando coisa em papelzinho não quer dizer nada. Lei positivada é lixo. Não serve para absolutamente nada. Só existem leis naturais. O que existe é lei natural. Lei positivada... Desculpa. Existe lei natural e lei aceita voluntariamente por você. Contrato que faz lei entre as partes. As outras duas coisas existem. Lei escrita por deputado não existe. Isso é fantasia da cabeça deles. Mas, infelizmente, esse pessoal é criativo, mas tem um monte de gente armada que acredita neles. A polícia. Então, isso dá uma dor de cabeça danada. É bom que esse pessoal acabe abrandando essa agressão à liberdade, que é proibir o homeschooling. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado.